ok ok estamos aqui na reta final como eu havia falado que eu não gostei do lançamento do outro armamento o que eu fiz aqui eu aumentei a altitude e estou aumentando a velocidade e a janela de liberação vou deixar mais próximo do da área mínima de lançamento bem aqui ó esse aqui é o ar externa e sei que o ar interno você tem que lançar dentro dessa área que eu vou lançar o mais próximo da área interna para ver se pelo que eu vi lá é por isso que a gente faz simulação é a bomba estava planando e quando ela chegou próximo do alvo tinha uma montanha é bateu lá né a pergunta é porque a primeira bateu ea outra não sempre as duas foram liberado em em situações diferentes até que eu vou liberar o mais próximo aqui do centro quero ver se não acerta agora é parceiro o bom desse simulador que você aprende tudo não tem manual mas a gente aprende como eu estava comentando isso aqui é um vídeo de demonstração pessoal a velocidade está no máximo tem jeito mas não por causa da altitude é só tentar alinhar aqui para ver se ele pega mais velocidade e não tem jeito de aumentar mais rápido e não tem jeito é só não até mais isso aí vai cair praticamente quase de cima para baixo no ângulo de 90 graus né o ip1 e pp2 a velocidade não tem jeito de aumentar mas Vamos ver, vamos ver Vamos lançar Aí nós corre lá pra fora E dá uma olhada na ponte Lá vai um Um, dois, três Quatro, cinco, seis Lá vai o dois Beleza, agora eu quero ver Vamos dar uma olhada lá fora Nós vamos ficar nessa visão aqui A chuva que tá aqui Uma A outra aqui já Ah, quero ver se não acerta aqui Angle de 90h, o que é que eu falei? Hum Vivendo e aprendendo Senhores Vamos ver o estrago Uma Duas, pronto Bomba Você viu que assim que a bomba Que as bombas acertaram o alvo Os carrinhos pararam de passar nas estradas Tem uma configuração Eu não sei se isso é padrão Antigamente os carrinhos chegavam aqui na ponte Ficava o trânsito engarrafado Agora imagina esse tanto de carrinho nessa ponte aqui Nessa ponte aqui Com trânsito engarrafado Deve matar a placa de vídeo Esse tanto de coisa aqui parada Mas isso aí Mas isso aí como vocês podem ter visto Acertou A GBU 30 O 31 No caso aqui Não é a versão 3 Destruiu perfeitamente a ponte Ponte destruída A estrada iluminada E assim que acertou A ponte Os carrinhos pararam de passar Os malas Olha o JTAC aí Levando chuva no couro Coitado A visão que ele tinha lá Prelevejeada Ponte destruída FA18C hot Esquece de dar o joinha não pessoal Obrigado Fui